Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo falando sobre o concurso USP, edital 2023. Vamos fazer um bate-papo sobre o concurso, beleza? Então senta o dedo no like, chega mais. Bom gente, vale a pena você fazer, o concurso tá pagando super bem, mais de 10 mil reais, não tá exigindo experiência. Então gente, é uma ótima oportunidade pra você aí entrar no mundo dos concursos públicos, tá bom? E sem contar também na baita experiência que você vai ter ao estudar pra essa prova, tá bom? Eu sei que é um edital diferenciado, né? Mas assim, boa parte das matérias aqui você vai aplicar pra outros concursos que você vier participar, certo? Então você acessa lá o site da banca Fulvest para várias informações e realizar a sua inscrição, tá bom? As inscrições estão ali conforme o cronograma do edital, então passa lá e dê uma conferida, tá bom? Outra coisa, vai ser o contrato, o regime de contratação CLT, o que que isso quer dizer? Você não vai ser o regime estatutário, beleza? Onde ali é garantida a estabilidade após você um tempo no serviço público. Só que você CLT, gente, mas é difícil de ser mandado embora. Muita gente fica preocupada, poxa, você CLT, concursado, você mandar embora só se você aprontar, né, gente? Você vai passar pelo período de experiência de 90 dias, né? O contrato de trabalho passará a vigia por tempo indeterminado, conforme diz aqui o edital. A ideia do órgão não é mandar embora, estão precisando de gente. Como é que vai mandar embora? Se você aprontar, gente, você mostrar produtividade, mostrar serviço, não tem como dar problema. Tá bom? Não tem como, pessoal. Ó, Banco do Brasil, CLT, Caixa Econômica, CLT, Petrobras, CLT. Eu já vi gente saindo do estatutário e indo pro CLT, pessoal. Beleza? Já vi gente indo aí pra esses órgãos midiáticos, beleza? E o USP tá pagando bem, gente, mais de 10 mil reais, né? Fora os benefícios escondidos que devem ter lá quando você entrar. Vale a pena, pessoal. Vale muito a pena você fazer esse concurso. Superior completo em qualquer área. Beleza? Em qualquer área. Rodrigo, eu tenho um tecnólogo. E aí? Dá pra fazer? Posso fazer? Pode, pô. Não tem problema nenhum você fazer. Não tem problema nenhum. Porque o tecnólogo é reconhecido pelo MEC como graduação plena, pessoal. É reconhecido como o superior em graduação plena. Isso tá lá no site do MEC. O MEC esclarece sobre o assunto. Eu, assim, eu vejo que é uma quantidade muito boa, né? Está sendo ofertada. Tá aqui, ó. Vagas em concurso, 119. Lista geral da ampla, 89. Seis para pessoas com deficiência. E PPI, né? É 24. Beleza? Então, tá bacana aqui a distribuição das vagas. Concurso local. Pode ser que uma galera de outros estados dê um pulo aí, que tá pagando muito bem, né? Aqui tá falando assim, possuir graduação completa, como eu falei aqui. Se você tem a graduação de 5 anos, óbvio que aceita. Então, a gente vai o tecnólogo também, eles vão aceitar também, tá? E possuir conhecimento informático. Você possui conhecimento informático? Aqui não fala o nível. Ah, qual o nível? Quanto melhor o seu nível, né? Melhor pro órgão. Né? Você não vai chegar lá e falar, não tenho conhecimento informático. Complicado, né, pessoal? Você não vai falar uma coisa dessa. Mas aqui também, ó, fala não ter sido demitido do serviço público em consequência de processo administrativo, por justa causa, abenço do serviço público. Então, gente, salvo se a demissão tiver ocorrido há mais de 5 anos ou 10, a depender da capitulação na conduta. É complicado, né, gente? Tem gente que sempre dá mole, né? Entra no serviço público e acaba vacilando, né? A taxa de inscrição, pessoal, é no valor de 159 reais. Poxa, tá caro, tá salgado. Eu concordo. Mas, assim, pense, tem que ter visão de águia, pessoal. Pense em quanto você vai tirar, beleza? Sua primeira remuneração, você consegue recuperar isso aí. Tá bom? Então, a prova vai ter 70 questões, a prova objetiva, certo? E vai ter uma prova discursiva. Na elaboração de uma dissertação que procure dar resposta a uma situação, problema proposta pela banca. Beleza? Não vai desistir do concurso porque vai ter a prova. Já viu quanto você vai tirar? Vai tirar 10 mil, pessoal. Então, quanto melhor o nível de complexidade do concurso, quanto maior, né, o nível de complexidade do concurso, melhor pra você estudar. Beleza? Melhor. Então, você vai estudar português, inglês. Aqui tá falando nível intermediário. Aqui, ó, inglês é o seguinte, pessoal. Qual é a estratégia bacana de estudar inglês? Você, quanto mais palavras de inglês você souber, melhor. E, assim, resolver questões de inglês. Aí dentro. Conhecimento de matemática. Né? É... Aí ele aqui deu os programas, né? Sistema numérico, representação gráfica. É... Funções polinomiais do primeiro e segundo grau. Aquela matemática bem raiz, né? De colégio, por isso. De colégio. Porque aqui tá. Os candidatos devem compreender os conceitos de matemática em nível médio. E saber aplicá-los em diferentes contextos. É isso aí, ó. Regra de 3, 1, 5. Composta, probabilidade, cálculo de cumprimento. E assim por diante. Conhecimento jurídico e normativa da USP. Né? É... Aqui tem, ó. Tem aqui, ó. Direito administrativo, né? A organização, no princípio da administração, publicado, administrativo, administração direta e direta. Os conceitos. Só o conceito, pessoal. Vê aí em livro de doutrina, né? Direito administrativo, Alexandre Maza. Você já resolve seus problemas. Beleza, gente? Aqui a banca, é... E tem aqui, ó. Direito de trabalho, né? Contrato de trabalho. Conceito de empregado, empregador. Os conceitos bem básicos, gente. Bem básicos mesmo. Tem aqui a resolução. E a... A banca tá dando aqui, né? E... Mas o que que temos aqui? É isso, né? Poxa, Rodrigo. Mas direito do trabalho, gente. É direito do trabalho, mas... E você não vai precisar aprofundar seus conhecimentos e fazer uma prova de procurador juiz. Claro que não, né, gente? Porque é os conceitos básicos. Conhecimento específico em gestão. Aí tem aqui o programa, né? Administração de recursos humanos. Teoria da administração. A banca deu aqui o... Deu... Tá dando uma fonte pra você dar uma estudada. Beleza? Dando uma fonte pra você dar uma estudada, né? Aí tem aqui Carvalho, Maximiliano, né? Dutra. E se você conseguir ter acesso, né? A essas bibliografias, ótimo. Conhecimento geral de atualidades. Aí deu aqui também uns links. Né? Acesse para maiores informações. Tem aqui, ó. Livros abertos. A gente vai tirar as questões daqui, pessoal. Tá bom? Muitas questões. Cair dentro e fazer a prova. Que vale muito a pena, por sinal. 10 mil e mais, 10 mil reais. Não tá exigindo experiência. Poxa, Rodrigo. Mas vai ter muita gente boa. Eu sei que vai ter muita gente boa. Óbvio que vai ter muita gente boa. Mas isso não é motivo pra você desistir. Certo? Você vai aprender muito. Vai absorver muito conhecimento. Você estudando com qualidade pra esse concurso. Se não for esse, será outro. Cai dentro. Tá bom? Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. A postina pra download. Link aí na descrição desse vídeo. Nos comentários. Vídeo aulas. Pra esse concurso USP. Na lista. Na descrição do vídeo também aí. Tá? Para download. Só pegar o seu. Bons estudos aí. Boa sorte. Até o próximo vídeo. Eu fui. Tchau. 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 Tchau.